Vou gravar pra vocês Olha gente, é uma blusa com fator 50 de proteção Pra usar na praia ou na piscina ou em qualquer lugar Que tenha sol que ela protege, é como se ela tivesse protetor solar E eu tenho certeza que eu vou usar muito no verão E eu super recomendo pra quem principalmente tem muito problema com sol assim como eu Porque eu sou muito branquinha e eu acabo me queimando muito Então eu amei e meus pais também porque eu me queimo demais Bom, agora eu vou mostrar o que eu ganhei da Wizard aqui de Balneário Na verdade eu tô fazendo inglês lá e eu ganhei uma Instax Mini 8 rosa Muito linda, que é aquela câmera tipo uma Polaroid, coisa mais fofinha E eu fiquei muito feliz que eu ganhei E assim, quem se matricular na Wizard de Balneário Camboriú Só é válido, né, de Balneário Camboriú Ganha uma Instax Mini 8 junto com as... Recargas, né Então eu achei essa promoção super legal e eu vou mostrar a minha aqui pra vocês Bom, gente Aqui tá a câmera Eu escolhi a rosa, mas você pode escolher a cor E corram que a promoção já tá acabando Então daqui a pouco não vai ter mais a Instax lá Olha aqui como ela é Ela é super linda Ela é rosinha E olha que coisa mais fofa Pra quem não sabe, a Instax é aquela câmera que você tira foto E ela sai impressa assim, ó Então eu tiro e ela vai sair aqui uma fotinho E eu decidi colar a desivinho porque fica super fofinho E essa aqui é eu com os meus primos Ó, junto com a Instax veio os filmes, né Então, ó Veio dois desse aqui Vem dez cada um, ó Veio dois desse E nesse aqui vem dez cada um Então eu tenho 20 filmes E vai dar pra tirar várias fotos super legais Bom, agora eu vou mostrar o que eu ganhei da loja Doce de Papel Que é uma loja no Instagram online Muito fofinha Que só vende coisa fofa de papelaria E eles me enviaram dois estojos e três canetas Que eu amei muito E, olha Eu ganhei esse estojo da Hello Kitty Super fofo Que eu amei E eu achei a coisinha mais lindinha E me mandaram essas três canetinhas Essa da Hello Kitty que combina com o estojo, ó Super fofa Que tem a pontinha bem fininha E eu amo ponta fina pra escrever Essa outra aqui Que vem essa Hello Kittyzinha Que acende, ó E a ponta também é bem fininha E, por último, essa caneta Super lindinha também De florzinha Com a ponta super fininha E ela é muito boa de escrever E fica super fofa de decoração, né, gente? E também me mandaram Esse estojinho de unicórnio Que eu já tô usando Então eu já tenho um material escolar aqui dentro, ó E eles me mandaram Ele tem vários unicórnios Não vem coisas fofas E pra quem me acompanha há um tempinho No meu vídeo de material escolar desse ano Eu tinha comprado um estojo dessa marca E daí eles me resolveram me enviar Algumas coisinhas super fofas que eu amei Bom, eu comprei Numa papelaria aqui da minha cidade Esses dois lápis Ó, da Capricho Super fofinhos Esse corretivo da CIS Também super fofo E uma borracha da Capricho também Mega fofinha Ó, de gatinho Que eu ainda nem abri Mas ela é super bonitinha E eu amei Eu decidi mostrar Porque eu guardei nesse estojo aqui E é uma que comprei Bom, agora eu vou mostrar O que eu comprei na Wish Que é um site da China Muito legal Ó, eu comprei Essa areia mágica Ó, areia mágica Pra quem não sabe É uma areia que Ela é durinha E quando você puxa Ela fica molinha E aquelas areias do Instagram Sabe Ela não veio nesse potinho Eu coloquei nesse potinho E ela é bem pequenininha Mas eu gostei muito Eu também comprei De massinha Essas três Não é bem um slime Mas parece uma butter slime É uma massinha super legal Ó, eu vou abrir amarelo Aqui pra vocês Pra quem me acompanha no Instagram Já viu Eu vou tirar um pedacinho Pra vocês verem Ó É uma massinha meio slime Parece uma butter slime Ó Você puxa assim Parece uma massinha pula-pula Também É uma textura muito boa E eu comprei pra misturar Numa fluffy slime Só que eu tô com pena De misturar Porque se eu misturar Vai ficar uma slime muito boa Mas eu tô com muita peninha De misturar Ó Tem a azul A rosa E a amarela Elas são a mesma coisa A única coisa que muda É a cor mesmo Bom Eu também da Wish Comprei Esse popsocket Que é pra você pôr no teu telefone Escrito Show up E junto Veio Esse negocinho De pôr no carro Dá pra pôr no carro Apoiar E prender o popsocket Que vai tá preso No seu celular aqui Ou em algum móvel Da sua casa Que você queira Apoiar seu telefone Eu uso pra gravar música Isso aqui E é muito bom Ó Eu também comprei Esse popsocket Que já tá na minha capinha Esse popsocket Aqui da Wish também Ó Escrito Don't touch E veio Um desse preço Aqui também É só Prender assim E prender em algum modo Eu também comprei Esse popsocket aqui Também já tá numa capinha De donut Olha que coisinha fofa E Eu adoro esse aqui Ele tá numa das minhas capinhas preferidas Bom Já que a gente tá falando De telefone Eu vou mostrar Isso aqui pra vocês Que são várias lentes Vem a Fish Eye A Macro E a Windy Angle Que Ó São Três lentes Essa é a Fish Eye Que é Olho de peixe Essa E aqui tem duas Ó Aqui Aumenta E aqui tem uma visão Panorâmica Tá bom Então é super legal Pra quem gosta de tirar foto E gravar música Agora o que eu Ganhei da minha prima E da minha amiga Foi mais no começo do ano Mas eu decidi mostrar Essa aqui eu ganhei da minha amiga Essa cola líquida Eu ganhei da minha amiga Rafa Dufi Tem um canal que é Rafa Fernandes E essa aqui que é a Transparente Ó Eu ganhei da minha prima Duda E Mas pra quem é você ganhou cola líquida Que assim Eu gosto de fazer slime E essa cola é muito boa Pra fazer slime E essa dá pra fazer slime Transparente Que também Fica muito bom Então gente Na Wish Eu também comprei Várias daquelas Bolinhas de isopor Sabe Coloridinhas Pequenininhas Só que eu tive que guardar elas ali Não vai dar pra mostrar Por causa que deu Um vazamento de bolinha Que estourou o pacote Mas Se vocês veem o vídeo de slime Vocês sabem São aquelas bolinhas de isopor Bem pequenininhas Coloridinhas E A última coisa É o que eu ganhei Da Laço Liz Gente É uma marca de laço Muito legal Que vende pelo Instagram Também Que é Laço Liz E esse laço é deles Olha que coisa fofa E Eu vou mostrar Os quatro laços Que eu recebi O primeiro é esse Rosinha Super lindo E eu ganhei também Esse laço roxo Super bonitinho Esse verde Também é a coisa mais fofinha Do mesmo tamanho do roxo E esse aqui De Oncinha Que é do tamanho Desse rosa Muito obrigada Laço Liz Eu amei muito Muito, muito obrigado Pelo carinho Vocês sabem que eu amo laços E Então gente Esse foi o vídeo Eu mostrei todas as minhas Comprinhas e recebidos Acumuladas Espero que vocês tenham gostado Um beijão Não esqueçam de se inscrever Aqui embaixo no canal Curtir o vídeo Dar um like Que é muito importante E me seguir em todas As redes sociais Que vocês estão sabendo De tudo em primeira mão Instagram Snap E fanpage E musically Tudo malo áltimo Tá bom? Um beijão Amo vocês E tchau Tchau